Boa noite pessoal, me chamo Cássia Oliveira e hoje nós preparamos mais uma entrevista com um dos nossos novos parceiros, o Hernando Sanches. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre a empresa dele, os serviços que ele presta e tirar algumas dúvidas de vocês aí via chat, tá bom? Então agora, Hernando, seja bem-vindo a nossa entrevista. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, falando um pouquinho sobre o seu ateliê de luteria. Boa noite para todos, meu nome é Hernando, é um prazer conhecer vocês, eu sou da Venezuela, né? Eu moro aqui no Brasil há dois anos e meu trabalho basicamente é consertar instrumentos musicais. Geralmente essa profissão se chama-se técnico, né? Mas na verdade, para mim, eu acho que mais além do ser um técnico, é ser um amigo dos músicos, né? Dos instrumentistas e executantes. E esse é meu objetivo, geralmente falar com o cliente, qual é o problema tem no seu instrumento, né? Então eu falo muito com um cliente e no nosso ateliê, nós seguimos os padrões dos fabricantes. Isso é muito importante porque cada um dos instrumentos, dependendo do fabricante, tem alguns materiais diferentes, algumas sapatilhas também diferentes. Então tem muita coisa envolvida, né? E a título de curiosidade, né? Há quanto tempo você já atende aqui no Brasil? Você sempre teve o ateliê ou você já trabalhou em algumas fábricas? Como que funcionou? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu comecei a estudar no ano 2016, lá na Venezuela. Eu comecei a receber estudos da luteria e foi inspirado porque eu recebi, eu comprei um sax tenor e aí eu tinha esse desejo, né? De aprender a tocar ele. Mas eu comprei e fiz uma consulta com um profissional. Ele me falou, é, Hernando, o instrumento é bom, ele é Yamaha, mas ele tem muitos problemas no mecanismo, tem que trocar algumas coisas, ele não tá funcionando bem. E lá na Venezuela, infelizmente, não tem muito para esse tempo, não tinha ainda essa possibilidade de estudar a luteria. De fato, não era muito conhecido, né? Era muito conhecida essa profissão. E aí a gente começou a fazer pesquisa pela internet, eu fiz algumas pesquisas pelo YouTube, fiz alguns contatos aí com alguns técnicos, mas fora do país, de México, e aprendi algumas coisas básicas por via online. Mas procurei perto da minha cidade, tinha um técnico, que ele foi a primeira tuba da banda do estado Táchira, que é onde eu morava. E aí eu falei com ele e começamos a estudar, ele começou a me explicar algumas coisas básicas, a importância de conhecer bem o instrumento antes de fazer qualquer coisa, como é que ele funcionou, qual é o seu mecanismo, os materiais, o que o instrumento é feito, porque isso é importante também saber. No caso do clarinete, é importante saber aqueles que são de resina, aqueles que são de madera, de ébano, de granadinha. Tudo isso varia na hora do trabalho que nós fazemos. Todas essas características do instrumento são tenidas em conta, né? Para poder fazer um trabalho bem. E aí depois disso, eu consegui apoiar a uma associação latino-americana de luteria que foi criada ou formada em Caracas, Venezuela. E aí se começou a desenvolver em toda a Latinoamérica essa carreira, a carreira de luteria. Aí começou a participar de toda a Latinoamérica, de Perú, Ecuador, Argentina, na Colômbia. E a gente começou a assistir algumas formações, alguns seminários, principalmente lá na Colômbia, que fica a fronteira com Venezuela. E na atualidade, eu colaboro na organização de congressos ibero-americanos de luteria, que são feitos de forma virtual, onde todas as pessoas, músicos, técnicos, eles podem assistir, podem participar e podem aprender mais um pouco dessa profissão, né? E isso também ajuda para que o músico fique mais ciente do instrumento que ele tem, os cuidados que tem que ter e tudo isso, né? Então, resumidamente, é isso. E como falei no princípio, eu cheguei aqui no Brasil no início do 2019, aí eu comecei a trabalhar em um ateliê da Yamaha, aqui na Paulista, na Avenida Paulista. E aí trabalhei um pouco mais de um ano. E aí, depois, saí e coloquei o meu próprio ateliê. E até hoje, graças a Deus, é muito trabalho, né? Boa noite, Hernando. Sou o Lucas, professor aqui na Companhia do Clarinete. E eu gostaria de saber qual é a importância de a gente conhecer o profissional que a gente está levando o instrumento, conhecer as referências, já saber um pouco sobre o trabalho do luthier. Isso, é um prazer, Lucas. Muito obrigado aí pela pergunta. Então, Lucas, é muito importante, acho que uma das coisas mais importantes que o músico tem que ter certeza de aquele tênico, né? Aquele luthier que lhe vai levar o seu instrumento, conhecer bem, ter algumas referências, né? Porque é do mesmo jeito, como quando você procura um doutor, porque você tem alguma doença, você pergunta para seus amigos, seus familiares, o que doutor você conhece, que ele seja reconhecido, que ele trabalhe bem, né? Então, do mesmo jeito, com o instrumento. E aí, o mais importante é que você possa falar com ele, como falei no princípio, né? Que você tenha essa amizade com ele, que seja aberto. E que no seu trabalho você perciba também que ele tem honestidade, que ele não está ocultando algumas coisas, né? Porque muitas vezes algum técnico pode falar assim, não, eu vou fazer esse trabalho, vai dar certo. Mas é importante que você tenha essas referências. Ele é um cara bom, ele trabalha bem, ele deixou bem afinado um instrumento. Então, todas essas coisas influenciam na hora de você pegar essa decisão, né? De levar o seu instrumento. O instrumento termina sendo como parte, né? De nossa família. Ele é como um filho. Então, nós queremos levar esse instrumento a alguém que possa também cuidar de um jeito bom, né? Então, isso aí é o que a gente sempre procura e recomenda também. Boa noite, Hernando. Tudo bem com você? Boa noite, Keraline. Tudo. Bom, eu queria saber se é possível aprender a profissão de lutear de instrumentos. Conta um pouquinho pra gente. Isso. Muito obrigado. Boa pergunta, né? Sim, pode sim. Claro que sim. Todos podem aprender essa profissão. O mais importante é ter a bondade de fazer esse trabalho, né? É uma extensão. Eu falo que, pra mim, eu acho que é uma extensão da profissão de ser músico. Porque você tem que conhecer os instrumentos. Se ele apresentar em algum momento alguma falha, você poderia detectar ou saber qual é o daño ou falha que ele tem e como você pode resolver. Talvez o músico não conheça de fundo ou totalmente a profissão porque ele é bem extensa, né? Ele tem muitas coisas para aprender. Mas, sim, eu recomendo que o músico pode fazer um curso bem básico de como consertar os instrumentos. Ou pelo menos, como reconhecer algumas falhas que são muito comuns. E como ele mesmo pode resolver em algum momento que ele perciba, né? Que está dando alguma falha. Então, sim, claro, todos podem participar e todos podem fazer esse curso. Seria, tipo, algum curso de manutenção preventiva ou não? Sim, sim, poderia ser. Poderia ser um curso bem básico, onde, além de conhecer a estrutura e o mecanismo do clarinete, também pode conhecer como resolver algumas falhas bem simples, que pode fazer na hora. Tem outras coisas que não pode fazer aí, resolver, que tem que levar para o técnico, né? Sim, até mesmo porque tem ferramentas específicas, né? Para você poder fazer esses ajustes mais específicos, né? Coisas que, assim, em casa fica um pouco mais difícil de resolver sozinho. Mas é um prazer te conhecer. Eu peguei aí muito legal nesses projetos. A gente, de aprender, né? Cuidar do próprio instrumento também, de entender todas essas revisões que a gente tem que fazer. E aí, conta para a gente quais são as novidades que você tem para nossos alunos, aí para os alunos da companhia do clarinete. Quais as novidades aí que eles vão poder agarrar, fazer música e comemorar? Isso, muito bem, Juliana. Então, para mim é um prazer, né? Fazer parte da parceria que nós temos hoje com o Cia Clarinete. Uma parceria que foi desenvolvida aos poucos, né? Mas também querendo ajudar muito a toda essa galera que está agora aprendendo o clarinete. Acho que o mais importante aqui, além do benefício, nos valores dos serviços para os clarinetes, zapachilamentos, tudo mais, o mais importante é que o aluno vai ter essa oportunidade, né? De fazer um serviço profissional com alguém que conhece, que lhe pode ter essa afinidade, essa amistade, poder falar, né? De todos os seus problemas. Eu, na verdade, fico a bondade para que todos os alunos possam me escrever quando tiver alguma dúvida, algum problema. Aí pode pegar o meu zap ou pelo Instagram. E aí pode falar, oh, Hernando, tenho esse problema, você pode me ajudar. Algumas coisas, como falei há pouco, eu consigo resolver, né? Por telefone ou por zap, que é fácil. Mas, em outros casos, ele vai precisar enviar o instrumento. Mas o mais importante é isso, que toda a comunidade da Cia Clarinete possa ter a tranquilidade de que o seu instrumento vai ficar em boas mãos, que vai ser um trabalho bem reconhecido, bem profissional, e que o custo vai ser bem baixo para todos os que estão estudando. Olha só que muito legal isso, né? Você saber que qualquer coisinha que aparecer ali no seu instrumento, você pode entrar em contato ali, ter uma assessoria praticamente VIP, né? de ter essa habilidade também de poder resolver esses problemas e ter alguém que faz todo o processo, conhece bem o instrumento, né? Ajuda a tocar com o instrumento regulado, bom, é fantástico, né? Então, isso é muito legal, muito bacana mesmo. Não, e às vezes, na aula, né? O professor sempre acaba dando aquela leve ajudada, né? Fazer um pequeno ajuste, fazer uma gambiarrazinha, né? Para conseguir terminar a aula, mas ter realmente dicas ou um direcionamento mesmo, né? Do profissional da área é muito mais eficaz, né? E isso é legal frisar, né? Então, para você que é aluno aqui da nossa escola, você não precisa ficar sofrendo o seu instrumento aí em casa, né? Você pode pegar o contato aí do Hernando, falar com ele pelo WhatsApp ou pelo Instagram e poder conversar com ele qual é a dificuldade mecânica que o seu instrumento está apresentando. Às vezes, é um ajuste que você pode fazer aí mesmo na sua casa. E caso seja necessário, né? Fazer um ajuste com ele, né? Com o profissional, usando as ferramentas e tendo conhecimento dele para fazer esse ajuste, né? Se for um ajuste maior, tem essa possibilidade de quem é aqui de São Paulo ir até o ateliê dele. E a gente tem muito aluno, Hernando, que são de outros estados, né? Ou do interior aqui de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona o recebimento desses instrumentos, como que eles fazem esses envios. Porque como você falou no comecinho ali da entrevista, né? Nosso instrumento musical é como se fosse ali um ente da família, né? A gente tem muito apreço por ele, tem medo de acontecer alguma coisa. Então, a gente queria entender melhor como que seria esse envio, como que você costuma receber esses instrumentos quando a pessoa mora longe do seu ateliê. Nesses casos, geralmente, eu combino com o cliente para que ele envia o instrumento, principalmente, ou inicialmente, no seu case, no seu estojo original, tá? Ele é bem forte, ele não deveria enviar em aquele case que é macio, que é de tela, e outros tipos de material. E além disso, ele tem que se assegurar que vai ir em uma caixa bem protegida, ele pode enviar pelo coelho. Em esse caso, o cliente sempre tem que assumir o custo tanto do envio quanto do retorno do instrumento, né? Então, aí eu recibo aqui, eu vou até a agência do Correios, eu pego ele, eu recibo, e aí, geralmente, eu abro e eu faço um vídeo do momento que eu estou fazendo, abriendo o pacote e recebendo o instrumento para que o cliente perceba como é que ele está chegando aqui no meu telé. Isso é muito importante porque muitas vezes no manejo do instrumento, o envio, aí pode acontecer uma coisa. Então, no caso, que o cliente fale, não, ele não ia assim, ele não foi assim como que chegou golpeado, alguma coisa. Aí eu poderia, com esse vídeo, reclamar, mas nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, mas eu faço isso para que o cliente também fique um pouco mais tranquilo, que ele tenha esse conhecimento, a certeza de que o instrumento chegou bem aqui. E do mesmo jeito, quando eu vou enviar de novo, já, eu faço também um vídeo como que ele está, como que ele vai preparado para que sepa como vai chegar lá nas suas mãos. Então, estamos chegando agora ao final da nossa entrevista e eu vou pedir para o Hernando deixar os últimos recadinhos aí para vocês que estão nos assistindo. Então, muito obrigado, muito obrigado a vocês, a Cia Clarinete, todos os que formam parte, né, dessa equipe maravilhosa aqui, os professores, e fazer um convite para todos os alunos que sigam aprendendo cada dia o que aprendimos hoje, não seja tanto quanto vamos aprender amanhã, todos os dias aprendemos uma coisa nova, nós temos que, a música é um idioma universal, então, aqui eu sou da Venezuela, mas estou aqui compartilhando meu conhecimento e oferecendo, né, minha amistade para vocês, e assim que vocês também podem ser meus amigos, eu fico a bondade aí, e cuidem muito, cuidem muito do seu instrumento, lembrem que é um membro mais da sua família, tá bom? Então, é isso, pessoal, fiquem ligados, está acontecendo aí um sorteio, né, durante essa transmissão, e o Hernando preparou aí um sorteio também especial, ele vai sortear uma manutenção completa do seu instrumento, então, fica aí, continua assistindo, interage no chat, se você tiver alguma pergunta específica, já pode digitar aí no chat, que a gente vai encaminhar para o Hernando responder vocês, tá bom? Até a próxima entrevista!